é isso ele criminas gostava que mais um vídeo malucão para vocês aí não nada a ver irmão então você que está aqui você curte o dady goody vende curiu curso essa afinação que eu tenho lá no whatsapp para você me chamar aqui é nóis estamos junto dos velhos como vocês viram lá Já que a Oficina G3 postou o vídeo tocando a música Ele Vivo, né? Com a participação do PG, do Valtão e do Matheus Assata. Eu sei que vocês são amantes aí do Dead Gaggy. Curte aprender as músicas nessa afinação, né? Eu vou tentar ser pra vocês a videoaula dessa música. Pra falar, você curtiu aí, né? É tudo legal, né? Então já vai deixando logo o seu like. Very crazy aí. E você que é novo por aqui, você está conhecendo o canal agora. E curte tocar essas músicas do Dead Gaggy, né? Curte aprender novas músicas nessa afinação que é very crazy. Aqui já tem várias videoaulas, principalmente do Oficina G3. E eu sempre estou atualizando com mais videoaulas aí pra galera. Então se você não é inscrito, se inscreva pra você sempre ficar ligadão. E também ative o sino, né? Pra ele sempre te alertar quando essas videoaulas saírem aqui no canal. E agora, bora pro videoaula. Então você que saquei essa é a primeira vez que você vai tocar uma música nessa afinação de Dead Gaggy. Basta você afinar a corda 6 um tom abaixo ficando Ré. A corda 2 um tom abaixo ficando Lá. E por último, a Mizinha afinar um tom abaixo ficando Ré. Essa afinação de Dead Gaggy. Então, a introdução dessa música é o Junior Frank faz na guitarra. Então eu vou mostrar aqui uma versão que eu fiz pro violão, beleza? Então eu vou demonstrar na velocidade normal e depois eu demonstro passo a passo. Então bora lá. Então eu já vou falando pra vocês que a introdução que o Junior Frank fez lá na live, né? Nessa última versão que eles tocaram com o Matheus Assato, com o PG e com o Valtão. Tem uma partezinha que é um pouco diferente do original que é o do CD, né? Então eu vou demonstrando pra vocês aqui. Quando chegar na hora que essa parte diferente eu vou falar pra vocês, beleza? Então a melodia dessa introdução é feita de forma oitavada. Ou seja, você vai tocar duas notas ao mesmo tempo, né? Ou seja, oitavas, né? Então os primeiros riffs são feitos na corda Lá e a corda Sol. Ou seja, a corda 5 e a corda 3, né? A primeira nota é o Dó. E você pode tocar todas as cordas, beleza? Então vamos tocar o Dó e arrastar pro Ré, ó. Depois pro Mi, pro Fasenido. Voltando o Dó, arrastando pro Ré. Mi, Ré, Dó, Ré. Depois de novo o Dó pro Ré. Mi, Fasenido. E agora vamos utilizar a corda 6 e a corda 4, né? Ou seja, o oitavado vai ser que agora, e é nesse desenho aqui, ó. Que vai ser o Dó, o Si e o Lá. E agora que é a parte diferente que o Genefran fez, diferente, né? Nesse ao vivo que eles tocaram agora. No CD ele faz isso aqui, ó. Né? Essa parte aqui é pra entrar o instrumento, né? Com bateria, com pegada agora, né? Então no CD ele faz. Lá no ao vivo ele fez. Então eu vou ensinar pra vocês como é no CD, beleza? Então vai ser a nota aqui, o Dó, depois Lá, Sol, Fá, dessa puxadinha, ó. Muito utilizado no Blues. E aí volta todo o som normal. E agora? Agora sim é esse riff, ó. Né? Então, galera, e agora eu começo a cantar a música. Eu acredito em Deus, né? Eu vou demonstrar aqui na velocidade normal, depois eu demonstro passo a passo. Eu acredito em Deus Eu sou fio de Deus, 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 pra morrer E que a cruz, a glória e a glória Mas acredito que eu vou ser o pior Que a tua luz tá vazia Que a cruz não segurou Que o monte não segurou O inferno segurou Então, galerinha, é bem simples Como terminamos a introdução nesse acorde de Ré Vamos continuar nele, né? Pra começar a cantar a música Aí depois é o Dó Depois o Sol E agora volta no Ré Aí eu já colocarei esse Ré aqui, ó Beleza? É bem mais bonito Dó Sol Repete de novo Ré Dó Sol Porque a cruz Si bemol O Lá com o sétimo aqui, né? Depois o Sol E aí já começa o refrão agora, beleza? Então eu vou demonstrar o refrão aqui na velocidade normal E depois eu demonstro passo a passo Então, galera, esse refrão vai ser tudo com baixo em Ré Ou seja, vamos ter o acorde de Ré maior Depois jogamos aqui, ó Pra acompanhar a melodia de Ele Vive, né? Puxando aquela veia de Mauro Henrique, né? Ele não tá lá, mas aqui no Dead Guide ele tá, hein? Agora vamos ter o Fá Não se preocupe, pode tocar todas as costas Porque é com baixo em Ré, como eu disse O Fá você pode fazer aqui ou aqui, ó E agora o Mi Você pode fazer aqui ou aqui Beleza? Então, galerinha, agora volta em tudo som que é praticamente igual Só o finalzinho que muda Então eu vou fazer como ela é E depois eu demonstro esse finalzinho que é diferente, beleza? Então, como vocês puderam ver aí O começo é igual, né? Agora o que muda? O Dó pro Si Aí tem essa pausa O Si pro Lá, aí pausa O Lá pro Sol e pausa Ah, agora temos um cromatismo, né? Que é Que é o quê? Vamos tocar Fá, Fá, Senido, Sol Mi, Fá, Fá, Senido e Ré Beleza? Então, galerinha, agora volta o verso, né? O segundo verso com a letra diferente Porém os acordes são os mesmos, né? Também chegou o refrão Que é a mesma coisa também Os mesmos acordes Então eu vou direto pra base do solo Que é uma parte que vai mudar, beleza? Temos o Ré menor Tem uma caída em Dó Si bemol Sol menor Dó Ré menor Si bemol Sol menor Dó Agora temos o Mi bemol Ré Que é a Já cantando ele vive, né? É a mesma coisa o refrão E agora aquela parte do eto, né? Que entra o Junia Fran e o Matheus fazendo, né? Que vai ser o Si bemol com quarto aumentada Aí é esse bemol O Lá Sol Aí temos essa melodia, ó Aqui vai ser o Sol Lá Si bemol Sol E volta o Si bemol O que a cruz não segurou O que a morte não segurou O que a cruz não segurou O que a cruz não segurou Aí temos a melodia Aí temos a melodia Aqui é o Sol, Lá E volta no Sol maior Agora é o Sol maior Depois é a caidinha Beleza? Então, seus very crazy Espero que vocês tenham curtido Aprender mais essa música do Oficina G3 Dessa afinação de Dead Dead Se você ainda não deixou o like Very crazy Já deixa aí Também se inscreva no canal Ative o sininho Pra vocês não perder Sempre eu tô postando vídeo-aulas em Dead Dead Pra galera aprender Porque é very crazy essa afinação, hein? Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena G3